Durante a terceira edição do Equimarcha, uma palestra sobre a atitude ideal do cavalo de pista deu polêmica, viu? A parte prática da apresentação foi ministrada pelo treinador Fernando Melo Viana, que deu dicas de treinamento para que o cavalo consiga atingir uma atitude desejável. Mas na hora de comparar os marchadores que estavam sendo usados como exemplos, as opiniões foram diferentes. O treinador começa a palestra demonstrando exercícios que ajudam a colocar o cavalo em uma atitude ideal de pescoço e cabeça. Primeiro, a rédea livre para relaxar e tirar o peso da boca do animal. A rédea livre no passo seria, segundo xenofontes, um exercício de relaxamento, onde o cavalo abaixa a frente e procura a extensão do pescoço. Tem muito cavalo que você faz a rédea livre e ele não alombe. Então, a rédea livre, se alguém quiser aplicar, igual está aplicando na associação, você tem que partir do princípio, você vai aceitar o cavalo relaxado, no passo, na marcha e no galope. Então, a rédea livre é um relaxamento realmente. E a principal ferramenta é para tirar o peso da boca. Em seguida, um leve contato das rédeas, fazendo com que o cavalo ceda a nuca. Ele está com o focinho à frente da vertical. Agora, eu vou trazê-lo atrás da vertical. Olha lá. Ele descontrai a boca. Olha lá, a barra vinha lá. E cede a nuca atrás da vertical, mas não perde o apoio. O contato que eu brinco com os meus alunos de 50 gramas, que é aquele contato leve. Olha lá. Ele cede a nuca, mascando. Está vendo? Mas não perde o apoio. E se eu sei fazer a rédea livre, ele volta lá. O focinho à frente da testa. Esse exercício que eu faço. Eu ensino a nuca descontrair a boca lá embaixo. Para na hora que vier em cima, ele está natural. Ele descontrair com naturalidade. Porque lá embaixo é muito mais fácil de ele aprender. O treinador, então, pede para que os cavaleiros em pista saiam do passo para a marcha. O objetivo é observar o conjunto de frente dos animais. Olha lá. Todos foram à frente da vertical, sempre que o novo está mais. Olha lá. Olha a posição da régua do Rodrigo. E olha a posição do cavalo novo. Fernandinho pergunta ao árbitro da ABCCMM, Fabiano Bittencourt, qual animal lhe agrada mais. O nosso entendimento aqui, o que a gente busca, geralmente, é o cavalo negro. O cavalo que a gente considera que ele está, não sei a idade dele, mas não porque ele fosse o cavalo negro. Ele está com dois meses de mataria. Não, mas eu digo idade de... Ah, isso eu nem sei, porque eu não olho isso. Vamos considerar que fosse um cavalo novo, um cavalo jovem. Eu acho que ele estava do jeito que a gente quer. Por quê? Alô, um pouquinho mais docinho. No nosso entendimento, a naturalidade é a forma que a gente mais respeita o cavalo, é o jeito mais confortável para ele andar. A opinião de um integrante do público é diferente. O que eu acho é a régua, é o que está mais próximo do que... Aí vai, Catani. Pode parar, porque senão nós temos que falar demais. Aí que eu te falo, está vendo onde é o problema? Uma coisa é a naturalidade, outra coisa é o que ganha. A régua está muito mais próxima da reitora, que estava ganhando, que o cavalo castanho. O cavalo está menos flexionado, né? Ele está menos flexionado porque está com dois meses de mataria. Aí, quando eu falo com vocês que o critério tem que ser diferente para o cavalo novo, entendeu? Não tem como eu pegar aquele cavalo agora e botar na posição da Ego, com naturalidade. Ele está excelente para a fase que ele está. Então, o Família está certo e o Mioga também está certo. O árbitro José Renato também opina em favor da Ego. O cavalo, o cavalo que está com o pescoço e a flexão de nuca um pouquinho mais à frente, é vertical, que dá mais conforto. Mas eu acho que ele ainda está com o pescoço bem invertido. Então, eu não posso também querer, no meio dos três animais que você botou ali, eu para mim que estava melhor também na Ego. Fabiano, então, pede que os animais marchem mais uma vez e defende seu ponto de vista em favor do cavalo. No meu entendimento, eu posso estar errado, eu estou aprendendo com vocês, eu posso estar errado e mudo meu conceito hoje. Esse cavalo, para mim, o desenvolvimento dele, a marcha que ele está apresentando e até o movimento dele, é bem melhor do que da Ego. Porque a Ego, olha, deixa eu só concluir. Não, mas nós estamos falando de marcha ou de atitude? Não, eu estou pegando tudo assim, estou falando bem bolado, para a gente tentar discutir. Que é a marcha também, eu acho que é legal. Essa atitude, essa atitude que a gente está... Vamos discutir, então, uma atitude no meio termo, para a gente chegar... Entendeu, Robertinho? Então, eu já comecei com isso há uma vez. Qual a atitude, então, que o nosso cavalo tem que tomar para respeitar essa qualidade do gesto, do diagrama, e até do movimento que ele pode ter? A palestra acaba e a discussão em torno da atitude ideal do cavalo de marcha batida continua. Eu defendi exatamente respeitar a idade dele, respeitar a marcha dele, adaptar a conformação, até que ponto a atitude dele em cima da conformação vai ser ideal para ele não perder a qualidade da marcha dele. Essa era a minha preocupação. No final, a gente chega à conclusão, e o Fernandinho até fechou, praticamente fechou a palestra dele com essa... Com esse indicativo, vamos dizer assim, de que a gente tem que respeitar cada animal por conta disso. Alguns animais andam de uma forma melhor e fazem uma movimentação melhor de anterior ou de posterior numa atitude e outros em outra atitude. Então, a gente tem que entender o cavalo para buscar o que é melhor para a apresentação dele. Teve muita polêmica, né? Por quê? Porque na realidade a gente não sabe, né? Essa atitude ideal. E eu tinha certeza que nós não íamos chegar a nenhuma conclusão exata hoje, bem porque isso é uma coisa, não é polêmica, é uma coisa a ser trabalhada, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto